Quanto é alto, né? Então, novamente, boa tarde, boa noite quase a todos. Hoje eu trouxe novamente as questões das enchentes na cidade. Na semana passada, nós falamos bastante aqui sobre a questão ali da Beira-Rio. E aí alguns aqui vereadores, assim, de uma forma bem delicada com a minha pessoa, mas eu quero dizer também que eu fico feliz que pelo menos estou sendo vista aqui por vocês. E que a educação é algo bem importante, né? Então, eu tenho tentado seguir esse padrão aqui na Câmara. Eu quero dizer que na semana passada foi falado, então, da Beira-Rio, da destruição ali na margem esquerda, as questões ali de que se cada prefeito fizesse um quilômetro de Beira-Rio, né? Então, eu só quero trazer aqui para vocês que, como foi dito na semana passada, que, então, o governo do Paulo não havia feito nem um quilômetro, mas a gente, como eu falei semana passada também, a gente fez várias outras coisas na cidade. Então, lembrando que ali, especificamente na questão da Beira-Rio, nós recuperamos toda a Beira-Rio da margem direita, foi feito asfalto, calçadas, foi feito todo o enrocamento da Beira-Rio, e por isso que nós não tivemos maiores problemas no lado direito. E na margem esquerda da Beira-Rio, fica uma pergunta, né? De fato, quantos quilômetros foram feitos? Em quantos anos isso também levou para ser feito? Porque, enquanto nós estivemos no governo, nós fizemos os projetos do PAC, foram nove projetos que nós executamos em seis anos de governo. Se nós tivéssemos terminado o nosso mandato, nós seríamos executados todos. Saindo da prefeitura, os governos que sucederam tiveram nove anos, nove anos, veja bem, para executar três projetos, três, dos quais apenas dois foram executados, e esse terceiro ainda não foi executado. Então, só para deixar registrado aqui, porque na fala da semana passada foi que nós não havíamos feito, então só para deixar bem registrado aqui. Também, e com relação a esses três projetos, deixamos os projetos prontos e deixamos também os recursos para que elas fossem executadas. E ainda aí falando da Beira-Rio, na semana passada também se falou aqui, meio que se procurando culpado, então, foi a empresa, quem foi, quem fez, enfim. Eu acho que a gente, é sempre mais fácil a gente culpar os outros do que assumir, de fato, os próprios erros. Então, eu acho que a prefeitura precisa assumir a sua responsabilidade, hoje é esse governo que está, ou quem esteja, precisa assumir a responsabilidade de fato fazer acontecer. E aí eu trouxe uma imagem aqui lá da Beira-Rio, que dado a fala da semana passada, um morador fez contato comigo e me cedeu as imagens de antes e do dia em questão que foi a última cheia ali que levantou, então, o asfalto. Para a gente ter uma ideia, eu fiz um comparativo aqui como é feito, então, o asfalto, que todos vocês sabem muito bem como é feito, mas a foto de cima, ela dá um bom comparativo ali como é feito. Então, a subbase, que é o item 3 ali, ele é o tachão do asfalto. Essa imagem que a gente tem ali em cima é de uns dois meses atrás, logo após a primeira cheia que deu lá na Beira-Rio. O morador fez essa foto, fez essa imagem, e pode-se ver que estourou uma tubulação ali. Com isso, não houve um conserto dessa tubulação, mas a enchente que veio depois, ela acabou inundando novamente e, consequentemente, acabou infiltrando nessa subbase e no barro embaixo, o que fez com que levantasse todo o asfalto. E aí, eu trago isso como... E aí, eu trouxe um vídeo também que o morador fez no dia em específico. Se tu puder colocar. O vídeo mostra bem essa região ali da foto e mostra justamente no momento em que está acontecendo a enchente e a água fica fazendo o redemoinho ali, que é justamente a infiltração que acontece nesse tachão e na terra. Então, essa partezinha ali, que tem aquela rampinha, é justamente onde é... Dá uma pausa aí. É justamente nessa partezinha onde fica fazendo o redemoinho, que é essa parte onde a tubulação estava estourada e que acabou ocorrendo a infiltração e levantando o asfalto. E eu quero trazer aqui que é importante, então, que... Ótimo, vamos fazer um estudo, uma avaliação, responsabilizar quem tem que ser responsabilizado, mas que se não for corrigido isso ou outros pontos que aconteceram a mesma coisa, vai ter mais, vai ter muito mais áreas ali na beira-rio que vão ser... O asfalto vai levantar e a água vai levar. Então, que de fato se tem uma ação imediata do governo para a solução dessa questão. Ainda com relação... Ainda com relação ali às chuvas, eu trouxe também dois requerimentos... Dois requerimentos, não, desculpa. Dois pedidos de... Duas indicações que também foram de pessoas que me procuraram, que é com relação à limpeza das ruas. Eu sei que há um grande número de pedidos e há um problema na cidade como um todo, mas eu trouxe também duas situações aqui, que é aqui na beira-rio. Aqui também foram moradores que fizeram contato comigo e ontem, dadas as chuvas, eu estive lá também. Essa foto nem foi eu que tirei, foi da outra e que até hoje permanece lá sem nenhuma ação e é justamente ali na beira-rio, onde já se está limpando a beira-rio, já poderia ter sido feita alguma coisa ali. E uma outra que eu trouxe também, também são de moradores, que é com relação à questão da iluminação pública, que eu também fiz uma indicação. Pode passar? Essa aqui é ali na Zambuja, no cruzamento com duas ruas. Os moradores já registraram ouvidoria, tanto na Celeste quanto na Prefeitura, já estiveram na Secretaria de Obras. A Defesa Civil esteve lá, colocou uma demarcação lá, mas a preocupação dos moradores é que esse poste pode cair. Tem uma outra imagem que mostra ela de baixo, que essa parte aqui da calçada, não existe mais terra embaixo. Então, ela está prestes a cair. Se esse poste cair, além de deixar a comunidade lá sem energia, pode ainda estar afetando alguém que passe pela rua, pode estar gerando aí outros prejuízos e também pode estar, Deus queira que isso não aconteça, mas pode estar acontecendo alguma questão ali com a própria vida de pessoas que passam por ali. Então, também trouxe isso como questões aqui para a gente mandar para a Prefeitura e também para a Celesc, para que seja verificado essa situação. E aí, eu quero dizer também que, muito certamente, a hora que eu descer aqui da tribuna, vai vir algum outro vereador aqui e vai dizer, mas por que o PT não fez? Então, como isso já é de praxe aqui na Câmara, porque sempre se lembra do ex, do nosso ex, que foi o Paulo Essel, lembrar que tiveram cinco ex depois do Paulo Essel, e esses cinco ex também têm responsabilidades e que certamente o prefeito que está aqui hoje também tem responsabilidades com a cidade. E também dizer que, se o prefeito, se o André Vecchi hoje foi eleito para ser prefeito dessa cidade, então é ele que precisa estar revendo todas essas questões. Então, indiferente se é o Paulo estando ou não estando, os problemas da cidade continuam e quem é o prefeito hoje é que precisa fazer as ações e, de fato, se foi eleito para isso, que, de fato, cumpra o que disse que faria. Obrigada. Muito obrigado.